Música Nós vamos destacar a queda na produção de carne, queda no rebanho bovino da Austrália, isso pode beneficiar o Brasil, que tem uma oferta maior de carne em 2017. O rebanho bovino de Mato Grosso, que tem o maior contingente aqui do país, aumentou cerca de 4% no ano passado na comparação com 2015. E já que nós falamos na Austrália, o rebanho daquele país continente é menor do que o rebanho de Mato Grosso. A gente vai falar também sobre o sucesso no índice de vacinação de Mato Grosso. Na campanha de novembro do ano passado, o índice superou 99,6%. Vamos conferir os detalhes com Valdir Pacheco. No dia 18 de janeiro, o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado divulgou que a vacinação contra a febre afetosa do rebanho Mato Grosso, realizada na segunda etapa obrigatória de 2016, chegou a quase 100% de bovinos e bubalinos de todas as idades, de mamando a caducando. Nessa etapa agora de novembro, foi fechado no estado do Mato Grosso 99,62%, o índice de vacinação muito bom. Desde 2005, nós estamos com esse índice acima de 99%. Agora em novembro, foi 99,62%. Esse índice para nós é muito bom, já está se aproximando 100% hoje da imunização. Segundo o gerente regional, o IDEA atuou com fiscais agropecuários na região de fronteira com o país vizinho, considerado zona de risco em mais de 900 propriedades. Esse ano e todos os anos da época de vacinação, são pegos veterinários do estado inteiro e vão para as fronteiras para fazer a sua vacinação em loco de propriedade por propriedade, para diminuir esse risco de contaminação da afetosa no Brasil. Além do alto nível de imunização, o destaque também para os pecuaristas matucrossenses. Este é o maior rebanho bovino da história, com um crescimento de 3,32% em comparação a 2015. Este avanço se deu por vários motivos, entre eles a retenção de fêmeas que vem acontecendo, segundo o veterinário e presidente da Acre Norte, Associação dos Criadores do Norte do Estado. A genética dos animais, a precocidade que dá com eles, a própria alimentação com o semi-confinamento, a pasto, suplementado a pasto, faz com que isso aumente a lotação dos pastos e com isso também aumenta o número de cabeças que tem no Estado do Mato Grosso. O principal motivo é a retenção de fêmeas que ocorre desde 2014, 2015 e principalmente 2016, que o ciclo da fêmea que foi retido lá com os produtores hoje vão criar esse ano e o ano que vem. Então aumenta o número de animais nos frigoríficos abatidos, os machos, e ficou as fêmeas para criar agora esse ano e o ano que vem. O Estado, há alguns anos, vem demonstrando uma tendência em abater animais com menos de 36 meses. A precocidade, sem dúvida, você tira de 10, 15 anos atrás hoje, nós temos praticamente um ciclo na frente, é um ano, né? Um ciclo que você abate primeiro, as fêmeas não criam primeiro e com isso vai manter na propriedade mais animais do que tinha antes. E agora você acompanha o preço do garrote em 30 dias, segundo a apuração feita pela Agência Rural Business. E eu começo pelo Estado do Rio Grande do Sul, onde o preço do garrote hoje fechou a R$ 1.600,00 a unidade, em 30 dias, preços estáveis, R$ 1.600,00 a unidade desde o dia 31 de dezembro no Estado do Rio Grande do Sul. Agora no Estado do Paraná, preço do garrote no Paraná, R$ 1.550,00 a unidade, queda em 30 dias de 1,90%. Veja que sai do dia 31 de dezembro, R$ 1.580,00 a unidade segue em queda em 30 dias para o preço do garrote no Estado do Paraná. Agora no Estado de Mato Grosso. Em Mato Grosso, preço do garrote, R$ 1.550,00 hoje, a unidade valendo alta em 30 dias de 1,31%. Sai de R$ 1.530,00 para R$ 1.550,00 na data de hoje, a unidade do garrote no Estado de Mato Grosso. E para a gente finalizar, no Estado de Goiás. Em Goiás, preço do garrote hoje valendo R$ 1.500,00 a unidade, queda em 30 dias de 0,66%, sai de R$ 1.510,00 para R$ 1.500,00 na data de hoje, preço do garrote no Estado de Goiás. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na Fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8 mil cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da Fazenda conta com o apoio do Rotor Mix 200 e do Rotor Mix 250. São divididas em quatro servidas. Cada servida é dividida por roteiro, que é, cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias, para os animais machos e 1 kg para os animais fêmeos. Os animais entram no confinamento pesando, em média, 300 kg e saem com aproximadamente 480 kg. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos. Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é você ter um controle, um controle sobre o consumo de cada piquete, que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos, ingredientes, que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre a sua operação, o que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. E agora, dando sequência ao preço do garrote em 30 dias, com a apuração feita pela Agência Rural Business, vamos até São Paulo, saber como fica o preço do garrote em São Paulo, hoje fechando a R$ 1.640,00 a unidade na data de hoje. Em 30 dias, queda para o preço do garrote em São Paulo, uma queda de quase 4%, fechando a 3,53%. Sai de R$ 1.700,00 a unidade cotada no dia 31 de dezembro, em queda, portanto, em 30 dias, preço do garrote no estado de São Paulo. Vamos para Minas Gerais agora, saber como fica o preço do garrote por lá. R$ 1.500,00 a unidade, preço estável em 30 dias, veja que sai do dia 31 de dezembro, com a mesma cotação, R$ 1.500,00 a unidade do garrote em Minas Gerais. Agora no estado da Bahia, na Bahia, preço do garrote hoje valendo R$ 1.300,00 a unidade, queda em 30 dias para o preço do garrote na Bahia, 3,70%. Sai de R$ 1.350,00 para R$ 1.300,00 a unidade na Bahia. E agora para a gente finalizar, vamos até o Pará. No Pará, preço do garrote R$ 1.300,00 a unidade valendo na data de hoje, queda em 30 dias de 3,70%, sai de R$ 1.350,00 e chega a R$ 1.300,00 a unidade do garrote no estado do Pará. Comercial, vamos acompanhar o fechamento do mercado do milho nesta terça-feira. Até já! Sementes Agromax, tradição na produção das sementes de capim. Mais leite, mais carne. Isso é produtividade. A Sementes Agromax investe em pesquisas e tecnologia de produção, pensando no seu lucro. Não é por acaso que somos destaque em pastagens em todo o Brasil. Ligue agora mesmo e fale com as sementes Agromax. 0800 038 1005. Agromax. É cebola, hein? Todos os domingos, às 20 horas, a Leiloboi tem um compromisso com o amigo pecuarista. Leilão Leiloboi Virtual de Corte. Oferta de machos e fêmeas melore e cruzamento industrial para cria, recria e engorda. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda. Identifica e aparta seus lotes. Agende-se e filme seu gado. Entre em contato através do telefone 67-3342-4113. Realização Leiloboi. Transmissão Canal do Boi. A melhor oportunidade de comprar seu gado de corte já chegou. É todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Leilão de gado de corte da MB Murilo Leilões. São diversos animais para cria, recria e engorda. Leilão Virtual com os animais filmados no estado de Mato Grosso. Leilão de gado de corte MB Murilo Leilões. Todo domingo, das 10 às 13 horas, no Canal do Boi. Aproveite essa oportunidade. Canal do Boi e MB Murilo Leilões. Eu sou o Renato e eu vou estar com vocês aqui no SBA Gourmet de segunda às sextas, 19h30. E aos domingos, bem cedinho, às 7h da manhã, aqui no Canal do Boi. Gastronomia e vários outros assuntos que envolvem um dos maiores prazeres da vida. Muitas receitas, entrevistas e viagens. SBA Gourmet, aqui no Canal do Boi. Sirva-se à vontade. Pecória BR de volta com a previsão do tempo para o centro-sul do país, onde as chuvas podem recuperar a umidade do solo, principalmente no norte de Minas Gerais e também no Espírito Santo. Os detalhes da previsão com Graziela Gonçalves. Olá, Graziela. Olá, olá a todos que nos assistem. Nesse momento, vemos que as instabilidades estão voltando a ganhar um pouco mais de força aqui sobre a região sul do país. Temos a entrada da umidade da Amazônia e é por isso que essa chuva ainda vai persistir até o final do dia, porém não virá com grandes acumulados. Mas mesmo assim, o índice de umidade do solo ainda segue elevado e bom para o desenvolvimento das lavouras em grande parte da região sul. Temos ainda um solo saturado, onde o canal de umidade persistiu por mais tempo. Aqui toda essa região ainda tem um solo muito umedecido e vemos que o déficit hídrico persiste no norte de Minas, Espírito Santo e o oeste do Mato Grosso do Sul. Mas a esperança é que para esses próximos dias as chuvas já comecem a retornar por lá. Teremos acumulados chegando até 50 milímetros aqui sobre essa região e volta a chover também sobre o oeste do estado do Mato Grosso do Sul. De uma maneira geral, todo o centro-sul do país ainda recebe chuva, ainda segue um pouco mais mal distribuída no estado do Rio Grande do Sul, mas que mesmo assim mantém os bons índices de umidade. Para o próximo período é que a chuva realmente ganha força no norte de Minas e no Espírito Santo, recuperando esses baixos índices de umidade, isso porque os acumulados podem até passar dos 100 milímetros. Já nas demais áreas do centro-sul, a chuva diminui, mas mesmo assim os índices de umidade do solo ainda seguem favoráveis ao desenvolvimento das pastagens. Eu volto com vocês. O Totomix é totalmente diferente. Ele bate muito bem batido, passa no coxo, não sobra nada. É uma beleza. Essa a gente tinha que bater num batedor separado, colocar no saco, passar em cima do trato, para depois ir para o coxo. E como isso, sobrava muita comida, que não misturava bem. Então, com o Totomix, a gente aumentou em torno de 10% de aproveitamento com a ração. Vamos saber agora como ficou o preço do milho negociado na Bolsa em São Paulo nesta terça-feira. Lá está o nosso companheiro Walter Pulga. Boa noite, Pulga. Antes de atualizarmos o preço do milho, vamos falar do dólar, que de manhã tinha apresentado uma queda. O que está acontecendo com o dólar, Pulga? Bom, de repente, o presidente do Banco Central brasileiro, Willian Godfine, não deixou muito claro se vai rolar ou não os contratos de swap cambial, se vai continuar ofertando ou não dólares no mercado. Essa dúvida persistiu e o dólar vinha mesmo em baixa, como você citou agora há pouco, mas terminou em alta. E a alta passa de 0,70%. Veja o encerramento dos negócios, o dólar comercial terminou a R$ 3,15 mais 20, subiu 0,73%. Houve uma alta expressiva para o dólar no mercado, porque ele sugeriu aí uma redução, uma mudança, vamos dizer assim, na política do Banco Central para o dólar. A percepção de que o risco do país aumentou trouxe o dólar em alta no mercado, apesar da entrada acentuada de dólares que nós temos visto, principalmente no mercado de bolsa. Na última sexta-feira, nós tivemos a entrada de R$ 475 milhões de reais de investidores estrangeiros, ou seja, aporte em dólares para o mercado de bolsa. Lógico, esse mercado, mesmo com a entrada desses recursos, vinha em queda, porque sofre influência de negociações nas principais bolsas do mundo. Ontem nós tivemos baixa aqui, mas hoje nós já tivemos uma reação positiva no mercado de bolsa, resultado dos investidores estrangeiros. Apesar da entrada de dólares, você vê, nós temos uma alta para o dólar negociado no mercado. Agora, segundo analistas de mercado, o dólar vai patinar esta semana em torno de R$ 13,12, no máximo R$ 13,17. Não há grandes alterações e a perspectiva é mesmo de baixa para o dólar frente ao real. Não tão acentuada, mas a perspectiva, a princípio, é de baixa. Agora, vamos falar do mercado do milho e você tocava nesse assunto? Vamos falar do milho porque milho, segundo o CPEA, recua um pouco. Cai na região de Campinas para R$ 36,40 a saca. Em média, perde R$ 15,00 por saca entre os dias 30 de janeiro, segunda-feira, e hoje, terça-feira, 31 de janeiro. Veja que nós tivemos ainda um movimento de alta para o milho até o final da semana passada, na sexta-feira, a R$ 36,66 a saca. Já começa a recuar? Lógico, é um recuo que não traz aos valores que o produtor de aves e suínos gostaria, mas já é um recuo. Aqui na BMF Bovespa, o que nós tivemos hoje no fechamento dos negócios, você tem na tela. O mercado veio em alta, o que sinaliza preços firmes ainda para o milho, pelo menos no médio prazo. Agora, repare que o valor do contrato de março, que subiu quase 0,5%, foi a R$ 34,35 no ajuste da Bolsa e agora sobe mais. Vai a R$ 34,60 a saca, é o contrato mais negociado hoje aqui na BMF. Veio em alta, mas a diferença entre o contrato de março e o contrato de setembro é bem acentuada, né? A diferença é superior a 10%. O contrato de maio já cai para R$ 32,80 mesmo com a alta de hoje. Ou seja, estava em R$ 32,56, subiu para R$ 32,80. O contrato de julho estava a R$ 31,50, subiu pouco, subiu para R$ 31,59 a saca. Agora, setembro sobe mais de 0,20%. Mas, repare, vai a R$ 30,54 e agora já sobe para R$ 30,67 a saca. No entanto, é importante notar que nos últimos negócios, de olho nos meses de vencimento, são bem distantes, entre março e setembro, já há uma diferença de preço acentuada aí na faixa de 10%, 12% até 14%, conforme a variação dos negócios. Ou seja, já há indicação de que o milho terá preço inferior lá na frente, a expectativa é essa. Agora, a velocidade dessa baixa não deixa feliz aí, pelo menos imediatamente, os produtores de aves, de suínos e, lógico, quem trabalha também com pecuária bovina. Não, Zaidan, de olho na informação, porque o custo de produção não cai tão fácil, não. É com você. Até já. Vamos conferir agora os preços do milho em todo o país, números da Rural Business. No próximo bloco, você acompanha uma análise da Scott Consultoria quanto ao mercado do boi gordo, que segue com tendência de baixa nos preços do boi gordo à vista e também a cotação do boi gordo por região. Nós já voltamos. Participe do Universo de Leilões SBA. Entre no site www.sba1.com, clique no link Cadastro e preencha com seus dados. Envie uma cópia dos seus documentos e nossa equipe entrará em contato com você para a confirmação. É fácil e simples. www.sba1.com. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Amigo produtor, agora você acompanha os melhores canais do agronegócio na Clean TV. Você tem à sua disposição, junto de uma grade completa de programação, os canais Canal do Boi e AgroCanal. E em breve, terá também o Conexão BR e o novo canal. Agora a Clean TV e o SBA estão juntos. Afinal, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Você pode ter a Clean TV pagando apenas R$ 61,50 por mês para ter o seu conteúdo preferido. Acesse cleantv.com.br e faça a sua assinatura. Clean TV. Feita pra você. Onde você estiver. A Eco Pontes apresenta a você, amigo produtor, a melhor solução em pontes rurais do mercado. É a Eco Range. Uma linha de pontes com alma de aço e tabuleiro em madeira tratada. Resultando num produto com grande capacidade de cargas e excelente qualidade. Conheça também nossas demais linhas como Eco Mix, Eco Arco, Eco All Steel e Eco Tex. Eco Pontes. Você jamais ficará isolado. Ligue para 18-2101-6199 ou acesse ecopontes.com.br. Eco Águia forte. Brasil forte. No interior do país ecoa um grito. Em alto e bom som, seu tom pode se ouvir além das fronteiras continentais. A voz de quem produz, grave e rouca de tanto pedir uma solução para um Brasil que batalha, mas não sai do lugar. Defende uma carga tributária que massacra quem luta para prosperar. Este Brasil cansou de ser visto apenas como números que fazem o filho crescer. Chegou a hora de fazer valer o verdadeiro valor de quem sustenta essa nação e alimenta o mundo com qualidade. A pecuária mostra a sua força e exige respeito de verdade. Real H. Junto com o Pecuarista. A chuva ganha força no interior da Bahia e aumenta a expectativa de recuperação no solo. Vamos ver como fica a previsão do tempo no centro-norte do país com Graziella Gonçalves. Como vemos aqui nas imagens de satélite, ainda temos nuvens bem carregadas lá na região norte do país. Inclusive, o estado do Tocantins está recebendo bastante chuva hoje e a umidade do solo por lá se elevou bastante. Ela se elevou também no estado do Maranhão e divisa com o Piauí. Mas, infelizmente, nas demais áreas da região nordeste ainda temos um grande déficit hídrico. Mas isso pode mudar ao longo dos próximos dias. A entrada de instabilidades vindas aqui do interior, trazendo umidade da Amazônia, ainda podem trazer chuva. E, inclusive, o oeste da Bahia já pode receber em torno de 50 milímetros. Vai chover bem em grande parte do Mato Piba e também na região norte do país. Essa chuva ainda segue volumosa. Agora, é para o próximo período que essa umidade já começa a se recuperar mesmo. É sobre o estado da Bahia. Os acumulados podem até chegar aos 130 milímetros no sul do estado. Isso já favorece bastante o desenvolvimento das lavouras que ainda não foram tão prejudicadas por essa forte estiagem. Vemos também que grande parte da região norte ainda tem previsão de chuva. E apenas essas áreas aqui mais para o extremo norte da região nordeste, que ainda tem previsão de tempo mais seco também ensolarado e baixos índices aí de chuva ao longo desses próximos dias. Em torno de até 5 milímetros. Eu volto com vocês no estúdio. Vamos conferir agora a análise de mercado de insumos usados na produção de carnes, como o milho. Quem traz as informações desse mercado é o analista e consultor da Scott Consultoria, o Rafael Ribeiro. Mas antes vamos lembrar que o preço do leite pago ao produtor em janeiro ficou estável. Uma ligeira queda de acordo com o relatório do CPEA divulgado na tarde de hoje. Nós vamos conferir os números e também um balanço do mercado leiteiro em 2016. Esse balanço está incluído no relatório do CPEA divulgado hoje à tarde. Vamos falar também sobre a possibilidade que o Brasil tem de aumentar a sua participação no mercado internacional de carne bovina com a redução do rebanho e da produção de carne na Austrália. A Austrália é hoje o segundo maior exportador de carne bovina do Brasil. Em primeiro lugar, o Brasil está na ponta do ranking dos exportadores. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. É importante lembrar que a Austrália é o segundo maior exportador de carne bovina, tendo um rebanho menor do que o rebanho bovino de Mato Grosso. Nós vamos mostrar essa relação porque o Brasil pode ampliar a sua participação no mercado internacional com base num estudo, num artigo, na verdade, divulgado recentemente pelos pesquisadores do CPEA. E agora, informações do mercado leiteiro. É isso? O CPEA divulgou agora há pouco, como eu disse, o preço que ficou praticamente estável. Uma ligeira queda, preço do leite pago ao produtor na média Brasil, que é pesquisada mensalmente pelo CPEA. Vamos conferir os detalhes. É isso mesmo, Zaidan. O ano de 2017 começa com preço estável para o leite, com leve recuo de 0,15%, se comparado ao mês de dezembro do ano passado. Mas vamos ao levantamento feito pelo CPEA. Bom, considerando-se a média Brasil, que abrange os estados de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia, o preço médio do leite pago ao produtor no mês de janeiro fechou a R$ 1,18 o litro. Queda de 0,15% em relação a dezembro do ano passado. Os motivos que limitaram o ritmo de crescimento nas principais bacias produtoras foram os seguintes. Excesso de chuva na região sul do país e baixo volume de precipitações no estado de Goiás e também no estado de Minas Gerais. Quanto à produção no campo, o índice de captação do leite também teve queda. E essa queda foi de 0,1% no volume de novembro para dezembro. Destaque na produção de leite para dois estados. Na Bahia, alta de 4,51% e no Rio Grande do Sul, queda de 0,80%. No mercado de derivados, o preço do leite UHT continuou em alta, fechando a R$ 2,36 o litro, alta de 4,79%. Isso sustentado pela leve melhora na demanda pelo derivado agora no mês de janeiro. Já o queijo mussarela teve queda de 1,01%, fechando a R$ 14,64 o quilo. Para o mês de fevereiro, segundo representantes de cooperativas e também de laticínios, a expectativa é de recuperação nos preços. Olha só, 53,7% esperam estabilidade, 38,8% acreditam em alta e apenas 7,5% esperam queda nos valores do preço do leite pago ao produtor no mês de fevereiro. Vamos conferir agora os preços regionais. A média dos estados também divulgada nesse relatório do CPEA agora há pouco. Vamos conferir. No Rio Grande do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,45. O mínimo foi de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,28. Uma queda de 1,27% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,34 e o valor mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,18, o que representa uma queda de 1,27% na comparação com o mês anterior. Em Santa Catarina, o preço máximo bruto foi de R$ 1,37, o mínimo de R$ 1,00, com média estadual bruta de R$ 1,19, alta de 1,64% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,26, o mínimo de R$ 0,90. A média líquida foi de R$ 1,09, uma alta de 1,42% na comparação com o mês anterior. No Paraná, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,39, o mínimo de R$ 1,15. A média estadual bruta foi de R$ 1,31, queda de 0,73% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 1,05, a média líquida foi de R$ 1,21, queda de 0,89% na comparação com o mês anterior. Na Bahia, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,42, o mínimo de R$ 1,08, com média estadual bruta de R$ 1,24, queda de 0,79% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado, no estado foi de R$ 1,29, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,13, queda de 1,64% na comparação com o mês anterior. No Ceará, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,38, o mínimo de R$ 1,19, média estadual bruta de R$ 1,28, queda de 0,42% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,32, o valor mínimo de R$ 1,13, a média líquida foi de R$ 1,22, queda de 0,29% na comparação com o mês anterior. Em Minas Gerais, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,53, o mínimo de R$ 1,08. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, alta de 0,35%. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,41, o mínimo de R$ 0,98. A média líquida foi de R$ 1,21, alta de 0,43% na comparação com o mês anterior. Em São Paulo, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,42, já o mínimo ficou em R$ 1,17. A média estadual bruta ficou em R$ 1,32, queda de 0,88% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,33, o mínimo de R$ 1,08. A média líquida foi de R$ 1,23, queda de 0,78% na comparação com o mês anterior. No Rio de Janeiro, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor foi de R$ 1,36. O mínimo ficou em R$ 1,06. A média estadual bruta, R$ 1,23, queda de 0,76% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,28, o mínimo de R$ 0,99. A média líquida foi de R$ 1,16, queda de 0,74% na comparação com o mês anterior. Em Goiás, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,35, o mínimo R$ 1,03, com média estadual bruta de R$ 1,25, o que representa uma alta de 0,43% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,92. A média líquida foi de R$ 1,13, alta de 0,46% na comparação com o mês anterior. No Mato Grosso do Sul, o preço máximo bruto do leite pago ao produtor em janeiro foi de R$ 1,23, o mínimo de R$ 0,95, com média estadual bruta de R$ 1,12, alta de 0,98% na comparação com o preço de dezembro. Nos preços já descontados, o frete e os impostos, o valor máximo no estado foi de R$ 1,10, o mínimo de R$ 0,82. A média líquida foi de R$ 1,00, representando uma alta de 0,92% na comparação com o mês anterior. Mato Grosso do Sul E ainda falando na produção de leite, o ano de 2016, considerando os preços reais, a média líquida foi de R$ 1,25 o litro, ou seja, 21,8% superior a 2015, a maior média de toda a série anual do CPEA. Veja as informações. No decorrer de 2016, o clima impactou na produção de leite nas principais bacias, reduzindo assim a oferta de matéria-prima em boa parte do ano. No início de 2016, o aumento significativo no volume de chuvas atrapalhou a qualidade das pastagens e a logística para a coleta do leite nas propriedades. Com a produção no campo abaixo do esperado e com o avanço da entre safra, os estoques das indústrias reduziram, impulsionando os valores ao produtor a patamares recordes. Porém, diferente dos anos anteriores, o início sazonal da safra coincidiu com a chegada das chuvas, resultando em forte recuperação dos estoques e queda nos preços ao produtor a partir de agosto. Do lado da demanda, as crises econômica e política continuaram impactando no mercado lácteo. Mesmo com a ligeira melhora no consumo de alguns derivados, quando comparados a 2015, grande parte desses produtos ainda é classificada como bens superiores de consumo e com o poder de compra de consumidor ainda em recuperação, a demanda é considerada baixa pela indústria. Os custos de produção das propriedades leiteiras seguiram em alta em 2016. O custo operacional efetivo acumulou aumento de 5,26% abaixo do IPCA, que subiu 6,29% no ano passado. O item que mais se valorizou em 2016 foi o concentrado, 11,6%, que tem a maior ponderação na distribuição dos custos, de 45,5% do COE. Já o item que registrou a maior queda foi forrageiras anuais, com 11,5%, principalmente por conta dos fertilizantes e defensivos. Depois do intervalo comercial, o fechamento de mercado das carnes. Informações direto da Bolsa em São Paulo. Até já! Esteja você no campo, escritório ou em casa, é possível acompanhar a programação dos canais SBA. Basta ter acesso à internet. A tecnologia facilita muito a nossa vida. E com tanta ferramenta à disposição, você acompanha tudo o que acontece no agronegócio, onde estiver. Para acessar nossos canais pelo seu televisor é muito fácil. Basta você conectar o seu dispositivo, celular, tablet ou notebook ao seu televisor e acessar, através do seu navegador, o site do SBA, www.sba1.com. Em sua Smart TV, vá para o menu principal e acesse a opção Web Browser ou Internet. Ao acessar o SBA 1 Digital, vá em Assista ao Vivo e selecione qualquer canal para assistir. Pronto! Agora você pode ficar informado das últimas notícias em tempo real. Assistir nossos leilões ao vivo e ainda realizar bons negócios. Tudo com conforto, praticidade e a qualquer hora do dia. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Atenção, produtor! Problemas com mastite, carrapato, verminose ou diarreia no rebanho? Culminar é a solução! Adquira nossa mega promoção com 50% de desconto. E pagando pelo cartão de crédito, você ganha na hora um super brinde. Ligue do seu telefone fixo para o nosso 0800. Do celular, ligue a cobrar ou mande um WhatsApp. Ruminar. Quem usa, indica. Vamos voltar à Bolsa em São Paulo com Walter Pulga, que traz o fechamento do mercado das carnes nesta terça-feira. Como é que ficaram os preços do suíno, do frango e do boi, hein, Pulga? Bom, o mercado de proteína animal termina com forte baixa no mês de janeiro, Zaidan. É o último dia de operações e os números são números negativos para os criadores. Bom, vamos começar pelo que ocorre no mercado de suínos. Segundo o CPEA, em Santa Catarina, mesmo com uma alta aí, né, nos últimos dias, alguma recuperação nos preços dos suínos, o que nós temos é o encerramento do mês com queda de 1,63% no indicador. Suíno vivo, pago ao produtor lá em Santa Catarina. É o que você confere comigo. Vamos ao painel? Suíno vivo, você acompanha, veja, em reais por quilo vivo. A R$ 3,62, mesmo valor da segunda-feira, o mês termina com uma baixa de 1,63%. Mas esse quadro que você tem na tela do seu televisor é um quadro que mostra apenas a evolução dos negócios em Santa Catarina, que é um estado referência para a produção de suínos. Agora, eu gostaria de destacar que a queda é mais acentuada para produtor de suínos em outras regiões do país. Olha, tome nota, em São Paulo, a queda é de 1,98%. Enquanto Santa Catarina, os preços médios caem 1,63%, a queda para São Paulo, no fechamento dos negócios em janeiro, segundo o CPEA, é de 1,98%. Aqui hoje, o valor fechou a R$ 4,46 por quilo. Ou melhor, R$ 4,46 no valor à vista. Já preços pagos no Rio Grande do Sul recuam 3,78%. O produtor de suíno lá no Rio Grande do Sul perde neste mês, no valor que recebe em média, 3,78%. No Paraná, a situação é mais grave ainda. No Paraná, a queda é de 5,11%. Então, nós temos aí uma baixa acentuada nos preços médios pagos para o produtor que trabalha com suínos no Paraná. Agora, há números que mostram queda também acentuada em Minas Gerais. Recentemente, nós tínhamos números na faixa de 2,69%. Agora, há uma correção de 1,29% para Minas Gerais. O levantamento do CPEA, de qualquer maneira, mostra uma perspectiva de queda para suíno vivo pago ao produtor. E frango congelado em São Paulo, que é referência para o mercado. E aí, as praças de apuração do CPEA em São Paulo são descalvado, que é uma região muito conhecida em São Paulo para produção de frango tradicional, perto de São Carlos, entre São Carlos e Pirassununga, interior de São Paulo como referência. O preço do frango congelado cai para R$ 3,82. No último dia do mês, recuou novamente para R$ 3,82 por quilo, queda de 0,78%. No mês, frango congelado em São Paulo perde 5,68%. Então, como era de se esperar, a proteína animal perde preço no mercado, já considerando preços pagos aos produtores de suíno e também de frango. Agora, no caso do boi gordo, não é muito diferente, não. Hoje, as cotações terminaram próximas da estabilidade, na média apurada pelo CPEA. Então, segundo o CPEA, ainda, você tem no painel agora, Bezerro caiu um pouco, você tem na tela, R$ 1.228,03 por cabeça, em média, caiu 0,95%. A referência para Bezerro é mesmo o Mato Grosso do Sul. No mês, perde menos de 1,5%, perde 1,45% o indicador CPEA para Bezerro. Agora, como eu falava, a boi gordo ainda tem, Zaidan, cotação próxima de estabilidade. Ainda R$ 145,79 na média CPEA. Uma leve baixa de 0,01% apurada no interior de São Paulo. R$ 145,79 por arroba, mas uma baixa no mês de janeiro de 2,46%. Então, o que nós temos no mercado é pressão sobre as cotações de proteína animal, tendo como referência esses indicadores que nós acabamos de mostrar agora. E a perspectiva não é das melhores, não. Na medida em que o mercado futuro também vai sinalizando aí preços mais baixos. Às vezes, alguma reação, mas o mercado futuro sinaliza valores lá na frente. Pecuarista, faça o planejamento de olho nos negócios no mercado futuro. É importante ressaltar isso. Quando os preços estiverem razoáveis, faça algum negócio no mercado futuro, porque é um seguro de preço. Agora, veja o fechamento hoje. Alguns vencimentos futuros para boi gordo subiram, mas o vencimento mais curto que é o vencimento de janeiro encerra com queda de 0,18%. Nos últimos negócios, boi gordo cai para R$ 146,00 a rouba. Até que subiu um pouquinho, ganhou um centavo nos últimos negócios. É um arredondamento nos negócios. Mas fevereiro reagiu positivamente. Subiu de R$ 144,50 para R$ 144,70 a rouba no ajuste da bolsa. Isso para quem já estava no mercado futuro. Os últimos negócios já trabalham em queda de novo. R$ 144,34 a rouba. É a segunda linha na tela do seu televisor e é referência para o mês que começa amanhã. R$ 144,34 a rouba. Houve uma alta para boi gordo com negociação em março, que partiu de R$ 143,00 no ajuste anterior, ou seja, nos preços da segunda-feira. Terminaram em alta R$ 143,51 no ajuste da bolsa. Mas repare, já cedeu nos últimos negócios aqui que contam para amanhã. O contrato de março cai para R$ 143,10 a rouba, ou seja, a alta do ajuste de hoje da bolsa já não se mostra consistente. Já há um indicativo de retorno à faixa de R$ 143,00 a rouba. E o boi para outubro? Este sim é um valor importante porque reflete perspectiva para o pecuarista que pensa em confinamento lá na frente. Outubro é mês de referência e veja, estava a R$ 144,00, subiu para R$ 144,60, já ganhou mais 0,42%. E agora tem últimos negócios a R$ 144,85 a rouba. Isso mostra preços mais firmes para boi gordo com vencimento em outubro de 2017. E essas são as principais informações até este momento. Fechamento dos negócios nesta terça-feira para o mercado físico do boi gordo e mercado futuro. Eu encerro por aqui a minha participação em Pecuária BR, eu volto o sinal para Campo Grande. É com você, Zaidan. Está certo. Obrigado, Pulga. Boa noite e até amanhã. Obrigado, Renata. Ainda falando de mercado, o mercado do boi gordo segue as indústrias tentando ofertar preços abaixo da referência em algumas praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Veja a análise de Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nesse último dia de janeiro de 2017. Bom, as tentativas de compras abaixo da referência continuam, mesmo com a proximidade do início do mês, quando normalmente o consumidor apresenta o maior poder de compra e anima as compras da carne bovina. Entretanto, a gente não observa ainda esse movimento de melhora no escoamento. Apesar das margens de comercialização, tanto para a carne com osso, quanto para a carne sem osso estarem acima da média histórica, isso não vem ajudando o mercado do boi gordo. A seca, em algumas regiões, também colabora para esse fator baixista. Em São Paulo, a gente ainda observa alguns frigoríficos pagando até R$ 3,00 por arroba, abaixo da referência. Entretanto, existem compras com prazo maior de pagamento que estão acima da referência. Também são encontrados alguns frigoríficos tentando pagar até R$ 5,00 por arroba em algumas outras regiões. Em relação à carne bovina, com osso, os preços estão estáveis. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargos, ou tecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Isabela, agora a cotação de preços. Vamos começar com a Scott Consultoria, que apura os dados para uma boiada comum. Vamos começar pelo sul do país. Pode colocar na tela para a gente. A cotação no Paraná, R$ 150,00. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a exemplo do Paraná, sem alteração de preços nesta terça-feira. Renata. Agora a região norte, a Zaidan, também preço Scott Consultoria, para o preço do boi gordo à vista. Próxima tela é a região norte, que teve alteração no Marabá. Em Marabá, no Pará, uma queda de R$ 1,00. Acre, R$ 120,50. Redenção, R$ 125,00. Marabá, R$ 121,00, que teve queda de R$ 1,00. Aragomina, R$ 125,00. Sudeste de Rondônia, R$ 124,00. Sul do Tocantins e Norte, R$ 125,00. Vamos para o Nordeste, também, sem alteração de preços nesta terça-feira. A Lagoa, R$ 155,00. As duas praças da Bahia, tudo igual à cotação de ontem. E no Maranhão, região oeste, R$ 128,00. Também preço estável. Bom, região centro-oeste, queda em Goiás. Goiânia, Goiás, R$ 130,00. No sul de Goiás, teve queda de R$ 1,00, fechando a R$ 130,00. Campo Grande, R$ 135,00. Dourado, R$ 134,00. Mesma cotação em Três Lagoas. Vamos ver a praça de Mato Grosso. Boiada comum, preços à vista. Também preços estáveis hoje. Cuiabá, R$ 128,00. Mesma cotação do sudeste do estado. No norte, R$ 124,00. Sudoeste, R$ 126,00. Para a gente finalizar, a região sudeste, preço Scott Consultoria. Barretos e Araçatuba, São Paulo, R$ 147,00. Belo Horizonte, Minas, R$ 139,00, queda de R$ 1,00. Triângulo Mineiro, R$ 137,00. Triângulo Mineiro teve queda de R$ 1,00. Sul de Minas, R$ 143,00. Norte de Minas, R$ 137,00. Rio de Janeiro, R$ 148,00. Espírito Santo, R$ 142,00. Uma queda de R$ 2,00 na cotação. Vamos conferir agora os números de uma outra fonte de informações que tem uma metodologia, no caso que nós apresentamos aqui, de apurar os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e boa logística entre a indústria e a fazenda. Vamos começar pelo sul. Números da Rural Business à vista. Barretos. Agora sim. Agora sim. Região sul. Paraná, R$ 155,00. Santa Catarina, R$ 159,00. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 5,10,00. É, teve uma alteração na região sul, né, Zaidan? No Paraná, uma alta de R$ 2,00 e no Rio Grande do Sul, teve uma alta de R$ 0,04. É, devolveram os preços, porque a oscilação está muito grande, né? Exato, Zaidan. Um dia sobe aqui, no outro dia, essa subida é de queda, tem uma devolução e vice-versa. Ou a indústria tira o preço do boi numa região e coloca na vaca, ou no outro dia tira da vaca, põe no boi. São oscilações que acontecem normalmente. Agora, região norte do país, preço Rural Business, no Pará, R$ 130,00, teve alta de R$ 1,00, Tocantins, R$ 132,00, alta de R$ 3,00, e Rondônia, R$ 128,00, uma alta de R$ 1,00. Vamos para o Nordeste agora. Já pode colocar na tela. Na Bahia, R$ 156,00, também R$ 1,00 de alta hoje. No Maranhão, R$ 134,00, também R$ 1,00 de alta na Arroba Maranhense. É, agora a região centro-oeste não teve alteração, segundo a agência. Boiás, R$ 137,00, tudo igual. Mato Grosso do Sul, R$ 140,00 e Sul de Mato Grosso, R$ 133,00. Vamos para o Sudeste, alta na Praça de Referência, que é São Paulo, alta de R$ 2,00 por Arroba hoje. Boiada de bom acabamento de carcaça, Arroba ficou em R$ 155,00. Minas Gerais, também teve alta, uma alta de R$ 1,00, R$ 145,00. E o Rio de Janeiro, R$ 154,00. Está certo. E aí? Agora o João Pedro. João Pedro? Vamos chamar o João Pedro? Porque hoje o CPEA divulgou, agora à tarde, nós mostramos, agora há pouco, os números do mercado leiteiro. Houve uma estabilidade de preço, uma ligeira queda, na verdade, no mês de janeiro, segundo o CPEA. Uma queda até esperada, de certa forma. Mas, na verdade, o que aconteceu foi um pouquinho menos complicado para o produtor que recebe o preço. Porque ficou praticamente estável o preço do leite pago ao produtor, na média, Brasil. São os principais estados que compõem essa média. E, nesse caso, o preço ficou praticamente estável. João, o CPEA sempre traz a entrevista também sobre o mês seguinte. E muita gente acredita que haverá estabilidade. Mas tem muita gente também que acredita, está quase igual, um pouquinho mais para a turma que acha que teremos preços estáveis para o leite, no mês de fevereiro. E tem uma turma muito grande que acredita até em alta e recuperação da economia e, consequentemente, recuperação do consumo e preços melhores para o produtor. Pouca gente acredita em queda no preço do leite para o mês de fevereiro. Leandrão, a grande questão do leite é o seguinte. Você, o Brasil não vai, a economia nossa não vai recuperar do dia para a noite. Nós temos uma herança maldita para ser resolvida. Então, e esse foi um dos fatores que atrapalhou a questão do preço do leite. Você vê, no momento, hoje, todos os três principais itens que são produzidos a partir do leite, que é o leite UHT, o leite Caixinha, caiu um pouco o preço. A mussarela vem caindo o preço já há seis meses. Isso é fruto, reflexo da queda de consumo, queda de poder de compra do brasileiro. A única coisa que está reagindo bem é o preço do leite em pó. O mercado mundial dobrou de preço, praticamente, nos últimos 12 meses. E isso ajuda também, porque evita que venha muito leite importado para o Brasil. E até no algum passado pouco remoto, era reconstituído aqui no Brasil. Mas agora não. O produtor de leite está saindo de um sufoco, que o ano passado foi um ano ruim para ele, um aumento brutal dos custos, especialmente no primeiro semestre. No segundo semestre, você teve uma redução no preço do milho, alguma coisa, uma certa estabilidade no preço do farado de soja. Mas, em compensação, caiu também o preço do leite. Então, o leite é uma situação complexa. E nós vamos fazer... Então, hoje, realmente, nós estamos chegando, acho que daqui para frente, há uma expectativa de ou ficar estável, ou haver uma pequena melhora. Não dá para esperar a coisa muito milagrosa. Mas, também, não dá para esperar que haja uma queda nos preços. Você acredita que o poder de compra do produtor de leite possa melhorar? Com esses primeiros sinais de um início de recuperação da economia, vai demorar um pouco, mas, pelo menos, tem um sinalzinho positivo. Olha, a alimentação do gado é um fator que pesa muito na formação do custo de produção. Nós comentávamos ontem, em um relatório do Milk Point, a respeito do que afeta, do que preocupa o produtor de leite. Desparado, disparado é o custo de produção. E, outra coisa, você também não... Nós não temos a válvula do leite, não temos a válvula de escape da exportação. O Brasil não tem competitividade no mercado internacional. Nosso leite é um leite que não consegue competir com o leite produzido nos demais países aqui do Mercosul, Argentina, Uruguai, ou mesmo com leite de Nova Zelândia, da Austrália, da Nova Zelândia, especialmente. E, alguma coisa que vem da Europa é muito baseada em uma política de leite lá, que favorece o produtor de leite local. Mas, o leite no mercado internacional vinha caindo de preço. Quase todos os setores de todos os países sofreram com a queda do preço do leite. Agora, essa recuperação ajuda o Brasil também. Bom, é, ontem nós falamos exatamente sobre essa grande preocupação. O milho, nós acompanhamos agora há pouco o fechamento do mercado do milho, João, mercado futuro do milho, para setembro, para julho, na verdade, antes de setembro, nós temos o julho, já com a colheita da safra de segunda, safra de inverno, né, segunda safra de milho, milho safrinha. E nós temos uma queda esperada, a expectativa do mercado é queda no preço do milho para o segundo, início do segundo semestre deste ano. Isso melhoraria um pouco a situação para o produtor de leite, né? O milho, você vê, na primeira safra, que vai dar uns 29 milhões de toneladas, já começou a colher, no sul do Brasil começou a colher milho. A produtividade está no que era esperado. Você tem agora uma expectativa, até que ponto vai você poder plantar o milho na janela ideal. No Mato Grosso, que é o maior produtor, que se espera colher 25 milhões de toneladas, só o Mato Grosso, para você também entender, o Mato Grosso, a expectativa de colheita no Mato Grosso é quase igual à primeira safra do Brasil. Então, o Mato Grosso está plantando milho agora. É verdade. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do clima aí. Ô, João, vamos fazer o seguinte. Eu queria que você fosse até a nossa sala de entrevistas. Nós estamos aqui, com muito prazer, recebendo o presidente do Conselete, que é o conselho que define, dentre outras coisas, a política do leite em Mato Grosso do Sul. Alguns estados brasileiros têm o Conselete, Mato Grosso do Sul é um desses estados. E nós recebemos aqui o Wilson Ige, que é o presidente do Conselete Estadual aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado mais uma vez, viu, Wilson Ige, pela sua presença. Primeiramente, uma análise sua a esse relatório divulgado hoje pelo CPEA, sobre os preços estáveis para o leite na média Brasil. Mato Grosso do Sul, vamos lembrar, não faz parte, não compõe essa média Brasil, porque não é um estado de tradição leiteira. Mas, depois você fala também dos preços aqui no estado. Primeiramente, o leite divulgado agora, a média CPEA, com estabilidade e perspectiva, para algumas pessoas, de manter essa estabilidade, e para outras tantas pessoas, até de alta para o preço em fevereiro. O que você acha desse relatório? Como é que você avalia esse relatório, Wilson Ige? O Brasil, em 2016, teve uma queda na captação de leite de 4,9% e não foi tão grande. Então, realmente, essa estabilização de preços, essa estabilidade, eu acho que está dentro dos conformes. Mato Grosso do Sul já foi diferente. De janeiro a novembro de 2016, a captação reduziu em 20,84% o leite. Quanto? 20? 20,84% de janeiro a novembro, em relação ao mesmo período de 2015. Então, nós reduzimos muito. E aqui no estado, a tendência é de alta no preço do leite. Já tivemos notícia hoje, que uma empresa para a qual nós fornecemos o leite, está reajustando em dois centavos o litro de leite já. Para o pagamento, em fevereiro, o leite entregue até 31 de janeiro. Ige, você fala de 20%, você atribui isso a quê? O produtor estava descapitalizado, ele perdeu dinheiro, o custo de produção era maior que o custo de venda? O Mato Grosso do Sul, entre o produzido e o consumido, se considerarmos 170 litros per capita, nós temos um excedente de 78 milhões de litros de leite, sem contar com o equivalente leite que entra em produtos como queijo, iogurte, manteiga de outros estados. E aí estimamos que de 78 seriam 180 milhões de litros de leite. Nós temos de excedente. E aí nós temos um ICMS que barra a saída desse leite do Mato Grosso do Sul. Então, todo leite tem que ficar no Mato Grosso do Sul mesmo, porque sai muito pouco leite devido ao ICMS, porque ele chega muito mais caro nos outros estados vizinhos em relação ao que eles estão pagando no leite lá. Então, o que acontece? As indústrias ficam com grande estoque de lácteos, não conseguem dar saída para esses produtos e a opção o que é? É baixar o preço do produtor. Aí o preço do produtor cai lá para baixo e essa cadeia não está desenvolvendo. Nos últimos 10 anos, nós temos andado de marcha ré no leite no Mato Grosso do Sul. João, bom, ontem nós comentávamos aqui no canal a respeito do relatório da Milk Point, a respeito do que a grande preocupação do produtor de leite no Brasil chama-se custo de produção. Até surpresa para eles, porque está muito acima da questão de mão de obra e outros itens que são abordados. Até o preço, né, João? É, até o preço. A preocupação do custo de produção é maior do que a preocupação com o preço que ele vai receber. É, porque o que interessa para nós é a margem, né? O leite podia estar custando 80 centavos, se nós tivéssemos 30 de custo, seria excelente para nós, né? Mas nesse momento, esses custos que chegaram, empataram com o preço de venda, estão abaixo, deixando a margem para o produtor? De janeiro a julho de 2016, os preços aumentaram significativamente. 56, 57% no preço do leite. Mas nesse mesmo período, o milho aumentou em 90%, a soja em 33%. Então, aquilo que era para ser um ano muito lucrativo para o produtor, de janeiro a julho, já não foi. Porque os custos, principalmente do concentrado, que é o maior custo do produtor de leite hoje, é o concentrado e a ração que dá para as vacas, aumentou na mesma proporção que aumentou o preço do leite. De julho a dezembro, os preços despencaram. Caíram de 1,27% o conselete, o preço básico, para 93 centavos. Só que o concentrado manteve o preço. E aí o produtor, no final do ano, entrou no vermelho. Uma outra coisa que chama a atenção, quando a gente faz qualquer análise de produção de leite no Brasil, é a baixa produtividade da pecuária leiteira brasileira. Fala-se que o número que seria de 1.500 litros por vaca por lactação, por função média. Você deve ter lojas exportadas com 5, 6 mil e outras produtas com 600, 700 quilitros. O Brasil tem condições de competir no mercado internacional ou mesmo evitar que as importações aumentem de forma significativa com uma baixa produtividade? Eu acho, nós fizemos um workshop agora no final do ano aqui no Mato Grosso do Sul para discutirmos os gargalos e o que fazer no leite. Então, a conclusão desse workshop, que participou a FIEMES, a FAMASUL e a CEPAF, organizado pelas três entidades. E chegamos à conclusão, nós temos que ter uma produtividade mínima de 10 litros por vaca do rebanho, não aquelas que estão em lactação, diariamente. Então, se ele tem 70 vacas em lactação, mas tem 100 vacas, esse produtor tem que produzir 1.000 litros de leite. Então, essa produtividade nós queremos. E uma produção mínima de 300 litros por pessoa envolvida. No Mato Grosso do Sul, nós passamos em torno de 50 litros por produtor. Então, é muito baixo. Então, por isso que nós não disputamos nem em relação aos outros estados brasileiros. Nós somos pior que Mato Grosso, que Goiás, que São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. A grande questão que a gente vê também, que você vê que grande parte das pequenas propriedades rurais, assentamentos, etc., aqui no Estado, a única renda que eles têm, além das bolsas, das bolsas de auxílio do governo, é o leite. O leite acaba sendo. Mas aí você vê que com uma produtividade tão baixa, com um volume tão pequeno, qual a dificuldade que o pessoal enfrenta para que eles se organizem? Muitas vezes o pessoal, um sozinho, não tem condições de ter um resfriador. Mas se juntasse 10, 12 produtores, aumentasse a produção, melhorar, eles teriam condições de ter um resfriador e aí o caminhão, ao invés de buscar todo o dia, ele iria buscar um dia sim, um dia não, talvez pagasse até um pouco mais para o leite dele. Isso já está acontecendo nos assentamentos mais organizados. Já está tendo essas cooperativas, aqui de Terenos, por exemplo, 14 mil litros diário em 15 tanques. Então, eles já estão se organizando. Mas a média, por produtor, ainda é muito pequena. Produzir 50, 60 litros de leite, na média, não dá para sobrevivência. E o produtor acha que tem que dar para sobrevivência. Isso não é possível. Bom, essa baixa produtividade, na sua experiência, você coordena um trabalho também junto ao Sudicato Rural de Campo Grande, deve-se principalmente a quê? A questão da alimentação, forragem, a questão de genética, a questão de maneira sanitária, ou é um somatório de tudo isso que vai levar a isso? Eu acho que o mais importante é o produtor, o sul-mantobrossense é muito amador. Ele tem que se profissionalizar melhor. Então, primeiro, passa pelo produtor. O produtor é que tem que melhorar. Ele melhorando, ele vai melhorar a alimentação, manejo, todo o resto para ser uma cadeia lucrativa. Eu comentava até que, sábado, visitando um produtor de leite aqui na região, até me surpreendi, um pequeno produtor de um assentamento, o cara comentando que hoje ele está abandonando o uso do touro e está colocando embriões sexados de girolanda, fêmeas girolanda, no gado dele pagando 700 reais por preenche confirmado. Ou seja, tecnologias existem, infelizmente não chegam a grande maioria, né? É, realmente, tem bastante tecnologia, sim. Mas muita gente, o que nós temos visto, é muito produtor pondo o carro na frente do boi. Às vezes ele está fazendo uma transferência de embrião, mas não resolveu o problema da alimentação das lacas ainda. Então, aí também não resolve, não funciona. É o básico, né? É o básico. Então, está bom, senhor. Muito obrigado por estar conosco. A sua experiência é muito importante para a gente poder passar aos nossos telespectadores. Eu que agradeço. Muito obrigado ao Wilson Wigge, que é o presidente do Conselete, o conselho que define a política do leite em Mato Grosso do Sul. Obrigado também, João. Até amanhã. E vamos conferir, então, ainda com números do relatório do CPEA, relatório divulgado agora à tarde, a média regional dos preços do leite pago ao produtor nas principais bacias de produção aqui do país. e até amanhã. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto